E aí família, tudo bem com vocês? Eu sou o Thayver e eu sou a internet onde tem tudo e muito mais E hoje eu vim classificar meus lápis Do pior para o melhor, certo? Vou falar todos os lápis que eu tenho aqui, tá bom? Então, aí eu vou estar falando qual que eu indico e qual que eu não indico para vocês A gente vai começar em décimo lugar, eu coloquei os piores São esses aqui, certo? Aqui temos aqui dois Tassis A linha Black e a Tassis Spira Realmente eu não gostei desse lápis Não tem pigmento, é lápis muito seco Para apontar eles é muito ruim para apontar Então eu não indico eles não Mais para frente eu quero comprar outras linhas da Tassis Para que melhore, mas esses aqui eu não indico nem há muito pouco E também esses dois lápis aqui Que são dois lápis sem marcas Que vem com os livros de colorir que eu tenho Eu também não indico, são lápis também muito... É fraquinho, não é bem pigmentado Um pouco seco Eu ainda uso eles para fazer alguns trabalhos Mas não indico esses aqui, tá? Então, aqui vou começar Eu tenho esse aqui que está em nono lugar Que é Bell Unique Que são lápis neon, né? Esses aqui estão bem melhores, certo? Que esses aqui, né? Não é um lápis muito pigmentado Não é um lápis muito macio Mas eu preferi usar esses aqui que são neons Do que esses aqui, né? Então, essa aqui O oitavo lugar está Ferrantino Que eu indico esse aqui de primeira Na cara Que esse aqui é muito bom, certo? Ele é muito bom É baratinho Então, se você vai... Ah, eu vou comprar outras linhas Não compra Compra essa marca aqui Ferrantino Que é um lápis muito bom Ele é um pouquinho macio, certo? O pigmento dele é bem legal Eu gosto muito do pigmento dele Então, eu indico muito esse O próximo também Que eu tenho que indicar Também é muito baratinho É multicolor, né? Também é um lápis pigmentado Mas um pouco macio Eu não tenho certeza Mas muita gente fala Que essa aqui é uma linha mais barata Da Fabio Castel Não posso afirmar nada Eu só estou falando Que eu já ouvi muitos falarem Então, eu indico esse aqui também Então O próximo que eu também indico Para comprar É a Tris Tons de pele Que é a única caixa da Tris Que eu tenho Mais pra frente Eu também quero comprar Outras caixas Outras linhas Outras caixas Da Tris Para mim Traz a gente aqui no canal Está mostrando para vocês Mas eu indico muito Essa aqui Também é um lápis muito macio Muito gostoso Eu corto muito Eu corto muito Eu corto muito Tio Eu corto muito Para ele para treinar minhas peles Aí a gente vai começar com o Fabio Castel Então aqui Então aqui Em quinto lugar Eu coloquei esse aqui do Fabio Castel Que é o Fabio Clip Ele é um lápis Bom também Tem um pouco pigmento É um lápis meio seco Não é muito macio A diferença dele É que ele tem essas porragens Que impede De o lápis escorregar Mas eu corto também Muito de usar ele Né Ele é muito bom também E ele é um E ele é baratinho Não é muito caro não O próximo Que eu também indico É o Fabio Castel Metálico É da caixinha De 10 cores Certo Friseiro também Metálico Está super solid Né Vou pegar aqui Isso aí Aqui Esse aqui É o metálico Da super solid Né Mas como eu vou lá Da super solid Depois Então O metálico Vai entrar No super solid Em geral Tá bom Então Eu indico também O eco metálico Que é o eco escolar Mais metálico Tá O Fabio Castel Também é um lápis Muito macio Né Eu corto também Que usa ele Para fazer os detalhes Mais Com mais brilho Eu indico muito esse aqui Também O próximo Não podia faltar Que é o famoso Que é o Fabio Castel Escolar Né Que é cheio de usa Quando era criança Na escola Não podia faltar Então Também Tico É o melhor lápis Que tem O próximo É Fabio Castel Aquarelável Né Eu não Faço aquarela Né Eu estou Aprendei Assim Por cima Um pouquinho Mas eu uso Ele para pintar Normal É muito bom Ele é bem macio Para pintar Eu gosto de pintar Ele no normal Né Também Tico muito E em primeiro lugar Né Não podia ser diferente Que é o Super Soft Que realmente É um lápis Fantástico Muito bom Ele tinha que estar Em primeiro lugar Não tinha Como não estar Em primeiro lugar Né Ele é macio Ele é bem pigmentado Ele gostou de pintar E ele tem a linha De tons de pele É Cores quentes Cores frias E a caixa de 100 cores Caraca de 24 Caraca de 50 E os lápis metade Que eu já mostrei aqui Então ele tem uma variação Legal de lápis Né Eu indico ele muito Muito mesmo Então Se eu não tivesse Fabio Castel aqui Comigo Né Eu indicaria Para vocês Comprar Esses três aqui Que são Atriz Multicolor E Fernandinho São os três lápis Que eu indico De cara Para vocês São lápis bons Esses dois aqui São bem baratos Né Esse aqui É um pouquinho Mais caro Né Como eu falei Que da peso O Super Soft Ele não é um lápis Muito acessível É um pouco mais caro Né Mas se mais para ver Se ele tiver um dinheirinho Dá para comprar Eu acho que a caixa De tons de cores Que vai sair mais em conta Mas se você Que é uma caixa maior Eu acho que vai sair mais cara Certo Mas se for Para você começar A pintar Se você é senho Começar a treinar A pintura Para não gastar muito Eu indico Esses dois lápis Que são muito bons E eu quero Estar assistindo aqui no canal Outras marcas De lápis Né Para mim estar testando Para mim estar falando E sim Mais para frente Eu vim fazer outro vídeo Desse ranking Falando se Houve lápis Que mudou De lugar Ou continua A mesma coisa Eu tenho lápis Que foi para o primeiro Que foi para o segundo E assim por diante E para finalizar Esse vídeo Eu vou mostrar Duas marcas de lápis Que eu não uso Para pintura Eu uso para Minhas pirocafias Em praquinhas Tá bom? Vou mostrar para vocês Que são Esses dois lápis Aquareláveis Quieta Estable Né Estable E Léo e Léo Aquarelável Eu uso esses lápis Somente para fazer Meus trabalhos de fotografia Que eu pinto Tem alguns trabalhos de fotografia Que eu pinto eles Né Eu até vou fazer um vídeo Mostrando meus trabalhos de fotografia E eu já mostro As minhas patinhas Coloridas Tá bom? Então Eu achei muito bom Pelo trabalho que eu faço Ainda não testei em papel Eu quero fazer um teste em papel Para ver se são bons Mas realmente Me surpreenderam Esses dois lápis Eu gostei muito São dois lápis Aquareláveis Certo? Estable E Léo e Léo Também São dois lápis Que eu quero estar comprando Mas me estar testando Aqui no canal Com pinturas Do meu tempo de colorir Né Léo e Léo Que é uma marca Que muita gente não gosta Estable Eu já vi muita gente falar Então são marcas Que eu quero trazer E quero dizer Não só a colorável Como os normais Também Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje Mostrando todos os lápis Que eu tenho Até agora Certo? Outros piores Para o melhor Tá bom? Então eu só peço Que você me siga Se inscreve Se inscreve no canal Assinar o sininho Para não perder nenhum vídeo Compartilhar Deixar o like Né Me seguir nas minhas redes sociais Que tá tudo aqui debaixo De todos os meus vídeos Tá bom? Eu sei que era para esse vídeo Ter saído ontem Mas houve um atraso Para sair hoje Tá bom? Tá bom Certo? Então Se gostaram Ficou até comigo Obrigado pela sua atenção E fui